E aí, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo e hoje trouxe aqui o Farlight 84 e com uma pessoa muito especial para começar aqui e mostrar para vocês que é a KelTube, minha mãe, mais conhecida como KelTube por muitos, mas conhecida por mim, por minha mãezinha, que ela provavelmente está dando um tchauzinho aí na câmera para vocês, vou deixar a visão dela também. E hoje a gente vai acabar com o servidor ou ser amassada por todo mundo, tá? Então ela também está gravando para o canal dela, vou deixar o canal dela na descrição para vocês irem lá, deixa o like, se inscreve no canal, dá um apoio lá. E também vou deixar o link para quem quiser baixar o jogo aqui na descrição também porque o jogo é de graça, 0800, e é muito divertido, bem fácil, bem de boa. Vou deixar todos os dados dele aqui na descrição, tá? Então KelTube, se apresente! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, gente, pela primeira vez esse convite foi me feito e eu estou aqui para tentar amassar ou ser amassada junto com a minha filha nesse novo jogo que está top demais. Vamos embora? É a primeira do dia, hein? Meu Deus! Primeira do dia, vamos começar bem, tomara, né? Vamos lá, vamos tomar aqui a partida. Vamos começar a partida. Bora, vamos que vamos, hein? Vamos ver se a gente representa, Rai. É a minha intenção, entendeu, mano? Não sei se vai se cumprir, né? Tomara que a gente represente as vencedoras e não as perdedoras, né? Pois é. Tomara que a gente amasse e não seja amassada, né? Também acho, também acho. Estou nessa expectativa. Então vamos lá. Durante a partida e durante o vídeo, eu vou deixar também a visão da Kel para vocês verem aí a treta rolando para ela também. Meu jogo já deu uma travada aqui. Vamos sempre. Ó. As minhas reações são as melhores, vocês sabem, né, gente? Então, se prepara. Lembrando que eu sou noob, hein? Fala coisa, comecei a jogar tem dois dias. Gente, a primeira partida trava muito. Mas eu parei de jogar Free Fire, tem bastante tempo, né? E no computador, então, gente, chegou a novidade, né? Eu saí do mobile, estou no PC, estou aprendendo. Ah, jogar no PC. É, isso aí. É inub, noob, mas noob mesmo. Um pouco, não. Mas não, estou travando bastante. Onde vai ser a treta? Vamos descer aqui do lado de carnaval. Ó. Ai, ai, ai. Óbvio. Só que o meu jogo está travando, não sei se vai dar bom. Espero que der. Espero. Eu sabia que se você colocar para ir para o lado, assim, vai mais rápido? É mesmo? Uhum. Descobrimos isso. Show. Ah, já peguei um rato louco aqui. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu peguei uma... Uma barret. Uma cão de caça. Nossa, eu estou com uma rato louco e uma não branco. Nossa, as piores armas para mim. Olha aqui, eu vou trocar. Pegar. Eita, cara. Já pedi que ia. Tem gente aí. Tem, tem, tem. Por onde que eu estou chegando, filhota? Ninguém bate na minha filha da minha frente, não, hein? Respeite, hein? Isso aí, mãe. Representa, representa. Aqui, coelho louco. Ali de cima, mãe, ó. Morto? Boa. Isso aí. Vai voltar, vai voltar para se vingar, porque todos voltam, né? É. Você mata um, ele vem e te mata. É, uma vingança terrível, hein? É, uma vingança terrível. É, uma vingança não tem a plena, gente. Mata alma e veneno. Aqui, ó. Tem uma coelho louco aqui, ó. Eu estou com uma coelho louco já. Tá. Beleza. Ó, está voltando ali, ó. Eles lá, ó. Olha o rastro, que maneiro. Aham. Acho que o rastrinho deles, vermelho. Rastro rosa. É, é vermelho, né? Não voltou para cá, não. Pois é, cadê ele? Foi embora, não tancou a gente, não. Ele tem lidado com as mulheres poderosas. É. Respeito às minas. Na moral. Vamos ali para carnaval. Tem uma barrette aqui. Vamos embora, vamos embora. Na rua. É isso. Bloquinho das poderosas. Isso aí. As minas. As minas. Vamos embora. Estou aprimorando o escudo aqui. Isso aí. Opa. Aqui, ó. Nossa, trava. É os caras ainda. Isso, boa. Isso aí. Ah, é aqui, mãe, mãe. Ó, ó, ó. Boa. E aí, vive aqui. Não sei nem como eu morri. Eu perdi vida pra caramba. Não. Mãe. Tem que ficar olhando pra mim, mãe. Pode virar, né? Não, não pode. Ó, a outra já ia me deixar morrer, gente. Vê se pode isso. Ai, ai, ai. Dois filha, minha filha, gente. Não pode. Caraca. Um monte do cara vai ver que tem uma arma melhor, porque eu tô de dor. Tem gente lá, ó. Agora funcionou bem, entendeu? Tem gente aqui na cidade que a gente desceu, mãe, ó. Voltaram lá? Uhum. Não, esse maluco que a gente matou foi pro lobby. Voltaram pro lobby. Ai, caraca. Nossa, tá travando muito o jogo pra mim. Tô travando muito o jogo pra mim. Tô sem vida, né? Morto, boa. Tem mais gente, tem mais gente. Tô do outro lado aqui. Tô sem escuro. Cadê ele? O que é isso, gente? Tá aí atrás, tá aí atrás. Nossa, hein? Foi. Morreu, morreu. Os amigos dele devem voltar. Ai, ai, ai. Que isso, que isso, que isso, que isso. Oxi. De onde eu levei, meu Deus? O quê? Eu levei tiro de algum lugar, nem sei da onde. Rela vida, rela vida. Aqui, ó. Voltou aqui, ó. Voltou aqui. Ai, eu tô levando os naipada lá da cidade, mãe. Nossa, gente. Que absurdo isso. Nossa, olha lá, olha lá. Pessoal. Mataram eles, ó. Tô vendo lá do cara, lá no rosa, lá, ó. A casa rosa, rai. Tô doido. Tem aqui, mãe. Tem aqui, tem aqui. Peraí, eu tô morrendo. Sem vida. Se rila, se rila, se rila. Segura aí. Tá vendo aqui. Tá fixa, hein? Vamos lá. Tá vindo ali pra cima, ali, ó. E você? Tá atrás de você, aqui, mãe. Não, não sai daqui da casa, não. Sai da casa, não. Porque eles estão aqui. Então, tá tentando cercar a gente. Taca a granada ali, mãe. A granada pra ele, pra... Revelar eles. Como é que eu taco a granada? Com o C, é com o C, é com o C. Não, mas é pra atacar ele. Onde ele tava ali? Ele tá ali dentro, tá ali dentro. Aqui, mãe, ó. Aqui, aqui atrás, ó. Ai, tô meio errado. Deu ruim. Primeira cara. Primeira cara. Ai, vai me finalizar, artista. Tô voltando. Aguenta firme. Tá difícil. Aguenta firme que tomei. Tô sem escudo. Vai matar. Se esconde, se esconde. Não tem mais nada pra jogar esconde. Tô aqui embaixo. Ai, o outro chegou. Morri. Nossa. Os dois vieram em cima de mim. O meu jogo tá travando muito, gente. Meu Deus. Vai, mãe. Eu confio, mãe. Tô tentando, filha. Tô tentando. Tô voltando, tô voltando. Tô tentando dobrado. Tô voltando, tô voltando. Tô doida. Desce, doida. Morri. Morri. Caraca. Nossa, chegou muita gente. Olha lá. Olha o tanto de gente. Meu Deus. Caraca. É nessa primeira. É, essa primeira valeu ou não. Vambora. Vou começar. Mãe. É uma homenagem. Eu já vinha. Tô comendo hot fila dela. Ó. Mãe, agora a gente tem que amassar. Vambora, mãe. Vambora. Representa, mãe. Representa. Mesma cidade, né? Pode até me ajeitar aqui na cadeira. Você ajeita. Ajeita porque o bagulho tá penso. Ai, eu e minha rato louco. Na moral, cara, eu não aguento mais. Eu sempre essa é a minha. Eu peguei o anão branco. Nossa. Ela é, mãe? Vento astral. Vou pegar essa vento astral aqui. Ó. E o oriço. A oriço é boa. Arma de oriço. Não, não era que eu te dito, né? O oriço. Cara, eu tô com uma... Que atividade. Eu tô com duas ratos loucos, velho. Rato louco pode descer. Caraca, velho. E olha que nem gosto de rato, gosto. Tem que ser gato louco, né? É, tem que ser um gatinho louco. Ó, tem que ir pra cá, mãe. Ó, pra cá. Pra cá, pra trás. Lá, ó. Peraí. Peraí, tô com a... Peraí. Peraí, tô com o barco. Vamos pra lá, vamos pra lá Pera aí que eu vou pegar uma Beleza Tô com uma MF18 Tô com a UMP e tô com a Cágua Vou pegar essa URUS Boa Vamos pra lá, vamos pra lá Essa aqui a gente tem que Tem que matar Ó, o cara virou Lá do outro lado Lá do outro lado Pra cá, ó Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Minha mãe já chegou puxando já Boa Boa Oh, eu joguei a bomba A bomba é a quimleta mesmo? C Isso Ela revela os inimigos Será que eles vão voltar pra cá? Ó, esperar pra ver Tá voltando? Vai, bonitão Olha Mãe, atrás de você, eu acho Você não Não Morto, boa Cadê o amiguinho? Cadê o amiguinho? O amigo dele não voltou aqui não Eu acho Não é doido? É O som de jogo é todo bugado Ali, meu Roubou ali atrás O amigo dele voltou ali Boa Opa Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Foi, boa Isso aí Isso aí Aqui pra frente Aqui eu acho que não tem gente Será que ficaram aqui Ou foram embora? Eles estavam aqui Não sei se eles estão Ó, tem gente aqui Mas tem gente aqui Tem gente aqui Ai Ai Não Não, né Aqui em cima Boa Aqui em cima Aqui, ó Cadê ele? Até com você Aqui, mãe Do lado Morreu, morreu Cara, eu vou pegar essa júpita Deixa eu ver É Pronto Não aguenta de arma de rajada, cara Vem cá, ó Dentro onde eu tô Vem Ó, eles estão voltando, mãe Estão voltando É só ousado São, são abusadinhos Não aceitaram perder pra gente Foi, foi, foi Onde que eles voltaram? Aqui, ó Aqui, ó Meu Deus Boa, mãe A outra Ladra de tio Foi Voltou pro lobby, bebê Voltou pro lobby Ai, tem um coelho louco aqui Pronto Nossa, agora eu tô feliz demais Eu tô sem munição Cachorro louco, mãe É coelho louco Cachorro louco Do nada Tadinho, cachorro Do nada Ó, tão pedindo drop lá na frente Acho que tão pedindo, né? Eu acho que aquilo lá é quando cai As duas cai normal Não sei Eu ainda não prendi essa parte quando é normal Também não lembro Também não lembro Normalmente quem me fala é o Gabriel Não prende a extensão Cadê você? Tô aqui atrás Tô aí Ah, tô com a trocação aí, ó É aqui na esquerda Na onde a gente tava A cidade aqui, ó Ó Que isso? É o robôzinho É o robôzinho Olha lá, cara O robôzinho aqui, ó Ali do lado Do lado, mãe Ai, tá travando muito Nossa Ai, morri Aqui na frente, mãe Morto Nossa, ele veio de tudo que é counter Ai, não deu Não dá pra reviver Não, acabou o troço É, de reviver Acabou Nossa Tempo de reviver Que mole Nem prestamos atenção, hein Ó Que isso? Ah, tá bom Tá bom Fiz a moza kill Tá ótimo Bom É Vou finalizar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixe seu like Passa lá no canal da Kiel Deixa o like lá no vídeo dela também Se inscreve no canal Já ativa o sininho de notificação Nos dois canais Pra você ficar por dentro De quando sai vídeo O meu sai de segunda a sábado No dela Eu não faço a mínima ideia Quanto que sai Sai de segunda a sábado também De segunda a sábado também O meu sai meio dia e meia E ela posta a hora que ela bem entende É, aleatório Pois é Mas lá sai todo dia também Tá Então Big beijo Grande abraço Se despede aí Kiel Gente ó Valeu Ai Muito obrigada Ai gente Que tá aqui com a gente no canal Não esquece Todo recado que ela já falou Tá tudo falado Não vou falar mais nada E se vocês quiserem mais aí Colab né Deixa aqui na descrição também Que eu trago agora também O meu pai também pra jogar Família inteira Família inteira A gente traz a família toda Entendeu Que é assim É só vocês Colocarem nos Nos comentários Traz mais Traz mais Isso aí Que aí se vocês quiserem Deixar o like Eu chamo meu pai Se vocês quiserem A gente chama também meu marido Aí fica todo mundo aí junto Aí a gente é carregado por eles É verdade Aí a gente fica só de boa Só assistindo né Rai Isso aí Beijão Que Deus abençoe Todo mundo que assistiu esse vídeo E tchau Fui Tchau galera Tchau